Nos olhamos uma vez O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã Era duro trabalhar e difícil levar alguém pra casa Eu sonhava mais e mais pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos e desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou Vou andando pelas ruas Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo Vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos e desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos e desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos e desejos